O vídeo é esse, tu fica comigo mulher, tu vai tomar, tu vai tomar, toma, toma, toma tijolada, toma, toma tijolada Toma, toma, segura a tijolada, eu disse toma, tijolada, toma, 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 toma tijolada Toma, 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 toma. Toma, 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 toma Tijolada 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 Diz-se toma, toma Tijolada Tu não brinca comigo Tu vai tomar Tijolada Fijolada mulher, fijolada mulher, fijolada mulher, tu vai tomar, toma, toma, fijolada Fijolada, 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 sucesso, fiquem